Olha, e quem veio prestigiar esse evento aqui é o João Cigano, que tá comparecendo aqui também, ele que é lutador do UFC, veio aqui também, prestigiar o grande evento, né? Ah, não podia faltar aí mais um evento que a galera da Minotauri Tint tá fazendo, com certeza vai ser show, eu já vi o card, tá ótimo, estamos aí sempre, tô no Rio agora, vou treinar aí um mês aí direto no Rio, e depois a gente vai indo aí. Qual a próxima luta aí, que a gente vai poder assistir aí no primeiro combate? A próxima luta é dia 29 de agosto, no UFC 102, isso mesmo que o Minotauri vai lutar com o Kutur, eu vou lutar com o Justin McCulley dia 29 de agosto. Cara Cascudo, já conhece ele? Conheço, já vi algumas lutas dele, é da antiga aí, é o cara duro, o cara duro de chão, chuta bem, e bom de wrestling também. Valeu, é um prazer você estar aqui com a gente aí, e boa sorte nas próximas lutas, e a gente vai estar acompanhando, levando tudo pra quem tá em casa. Prazer é meu aí, um abraço pra todo mundo, valeu. Valeu, valeu, continue ligado com a gente, valeu galera.